Quando eu cheguei aqui hoje para gravar essa mensagem e vi esse cenário, eu pensei na nossa igreja. Quanto esforço e capricho as pessoas tiveram para preparar o estúdio, quanta criatividade para combinar os elementos e formar um quadro bonito. E nesse exato momento, há uma equipe por trás das câmeras, cuidando dos detalhes para que esse vídeo saia perfeito. E não é assim que funciona a igreja? Cada um de nós desempenha um papel importante no serviço ao nosso Deus. Você com seus talentos, eu com os meus, formamos uma igreja viva. Nosso trabalho na missão não para. E os frutos disso ficarão gravados pela eternidade. Meu querido amigo e amiga, eu vim aqui em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desejar a você um fim de ano repleto de significado. Que celebremos em família a vinda de Jesus a esta terra, para nos trazer a salvação eterna. E que neste novo ano, com a bênção de Deus, sejamos uma igreja mais viva do que nunca. Como Paulo orienta em Hebreus 10, 24, vamos nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Que você e eu sirvamos com toda a dedicação à causa do nosso Senhor, até que Ele volte. Que você e eu sirvamos com toda a dedicação.